Aqui, vou fazer a resolução da primeira prova da terceira escala. Eu não olhei as respostas na internet ainda. Eu fiz A3 e A2, não conferi se estava certo. Eu acredito que esteja A1. Eu não fiz ainda, vamos fazer aqui, só dei uma lida em tudo. Então vamos tentar respondê-las. Essa aqui é a questão da UFLA do MG. O módulo da força gravitacional entre duas pequenas esferas iguais de massa M, cujos centros estão separados por uma distância D, é F. Aumentando a separação entre as esferas para 2D, qual será o módulo da força gravitacional entre elas? Estou perguntando aqui, então, essas respostas. Estou perguntando em relação ao anterior. Vamos abrir aqui este programinha. Este programinha, eu vou deixar o link na descrição do vídeo, dos outros vídeos também. É o DudaMeth, ele funciona online. É muito bom para você trabalhar com ângela e outras questões. Então, primeiro, eu vou abrir esses quadrados aqui para fazer as nossas esferas. Ele diz que a gente tem duas esferas iguais. Então, se são iguais, não precisa nem de dois desenhos, eu vou apenas representá-las em um único. Até porque ele nos disse que elas são iguais. Então, aqui eu tenho a primeira esfera. E ela tem massa M. Vou fazer da mesma cor. Massa M. E aí ela está separada por uma distância D. E, enfim. E aí, então, o que nós temos é o seguinte. Para a força, a força gravitacional, ela é definida como força igual a... Deixa eu já tirar uma... Deixar uma divisão aqui. Não deixa, então vou... Constante gravitacional universal vezes a massa de um dos corpos envolvidos. No caso, então, é de uma esfera. Vezes a massa do outro corpo envolvido, no caso, a outra esfera. Certo? Tudo isso dividido pela distância ao quadrado. Deixa eu ver se eu consegui dividir aqui tudo. Por isso que eu queria ter escrito antes, primeiro. Pera aí, deixa eu apagar aqui. Passar isso aqui dividindo. Multiplicar aqui. Ok. Dividido pela distância ao quadrado. Aqui eu vou reescrever agora. Para ficar tudo ali na mesma formatação. Vezes... 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 Então, ok. Essa aqui é a força gravitacional. Constante universal gravitacional... Aqui não ficou o pontinho ali. Não quis aparecer. Constante universal gravitacional... Vezes... 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 Vezes a massa do outro corpo dividido pela distância ao quadrado. No nosso caso aqui... Ela... Essa distância... Essas... Essas massas... São iguais... Ele disse para a gente. Aí ele disse que depois... Ele está perguntando o que vai acontecer... Deixa eu abrir aqui... Quando essa distância agora... Ela for dobrada... Não é isso que não está escrito lá? É... Agora D é 2D. Então, agora D... É uma distância... Deixa eu subir aqui... É uma distância 2D. Isso agora é D. Ok. Pronto. A massa permanece a mesma... Deixa eu ver aqui... É... A massa permanece a mesma... Nananá... Só que agora é 2D. Aqui, ó... Como é... É... Multiplicação... A gente pode... Juntar essas massas aqui... Tanto aqui como aqui. Então... Aqui a gente tem... Um... A nossa primeira força... Com a distância D... E aqui a nossa segunda força... Com a distância 2D. Dá para a gente pegar esse... Esse 2 aqui, ó... E distribuir ele aqui... Opa, não... Não volta, não. Não volta, não. Deixa eu voltar a tapa aqui. Volta lá. Ok. Aí aqui... Achar o resultado. Ok. E aqui... Deixa eu ver se eu consigo colocar esse 4 aqui, ó. Pronto. Bom, perceba o seguinte... Quando a gente olha... Eu podia... Aqui deixa eu chamar esse F... De um... Um F' Ou um F1... Ou um F1... Ah, tem um subscrito. Que gracinha. Pera aí. Deixa eu ver se eu consigo usar esse subscrito aqui. F... Aqui, ó. F1. Para não confundir. F1. Ok. E esse aqui é o F2. Eu não tinha visto o subscrito ainda. F2. Ok. Pronto. Então, o que é a força F1? A força F1 é quando essas duas massas estão a uma distância D. E a força F2 é quando essas mesmas massas estão a uma distância 2D. A gente viu aqui, ó. Então, era 2D. A gente fez a etapa e chegou a esse processo. Então, quando a gente olha aqui, ó. Para a força F1 e a força F2, percebam que toda essa parte aqui, ó. Tirando um quarto da força F2, é a mesma coisa que está representado na força F1. Então, eu posso chamar toda essa expressão de K, ó. De F1. Deixa eu abrir aqui. Eu queria... Opa. Eu consigo levar uma equação para um lado e para o outro. Acho que não. Então, todo esse termo aqui, ó. Eu posso reescrevê-lo. Pode mandar isso aqui tudo e chamar de F1. Ok. Ora. Eu estou falando que F1 é igual a G, constante de gravitação universal, a massa ao quadrado. Porque era produto das massas, né, dividido pela distância ao quadrado. Eu vi que na força F2 eu tenho essa mesma expressão aqui. Logo, eu posso falar que a força F2 é um quarto da força F1. Esse é o processo que a gente pode fazer. E aqui tem resposta, tem um quarto aqui, ó. Seria, então, nesse caso, a questão, a letra D aqui, ó. Qual será o modo da força gravitacional entre elas, depois que aumentar essa distância? Será um quarto. Porque apesar da distância ter apenas dobrado, essa distância vai dar o quadrado. Então, se você dobra a distância, a força cai com um quarto. Ela não cai pela metade, ela cai com um quarto. Beleza? Vou fazer, em cada exercício, um vídeo aqui. Já deu, tá dando oito minutos. Até o próximo.